Centenas de apoiantes das milícias apoiadas pelo Irã, no Iraque, atacaram esta terça-feira as instalações da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdad. A multidão em fúria arrombou os portões e chegou a entrar no átrio do complexo. Seguiu-se um incêndio e ouviram-se tiros, mas não ficou claro de onde partiu o fogo. O edifício foi grafitado com mensagens de apoio às milícias e contra os Estados Unidos. No exterior, um indivíduo com o megafone gritava, a mensagem foi entregue. O ataque é a reação ao raio de aéreo das tropas americanas no domingo contra a base das milícias apoiadas pelo Irã, Hezbollah de Kateb, que matou 25 combatentes. O Washington tinha justificado o raio de aéreo pela morte de um americano no ataque a uma base onde havia soldados americanos. É mais um episódio na escalada entre Washington e Teherão, agora em território iraquiano.